Tá muito amado, opa Aí, agora centralizou Opa, opa, opa Chegou Uma dificuldade maior é essa sensibilidade aqui, ó Agora aqui, ó Tá possível mostrar? Aqui fica o comandante Fica aqui, ó Nesse bando aqui E ali tá o motorista Ela até abaixou, ó Motorista Um espaço bem curto aqui, ó E aqui fica o comandante E aqui, ó Tropa Tropa de elite Esse é o motora E agora nós vamos preparar pra desembarcar E agora nós vamos preparar pra desembarcar